Opa, e aí, beleza? Bom, pessoal, resolvi fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu recebo algumas perguntas sobre essa cama que eu fiz o vídeo montando. Então, lá nos comentários eu respondo todas as perguntas, né? Outras, né? Tem um monte, mas tem um número considerável que fez eu fazer esse vídeo. Lá eu respondi todas, só que eu falei, ah, vou fazer um vídeo pra ilustrar, né? Essa dúvida aí que as pessoas têm. Eu coloquei o vídeo no dia 16 de dezembro. Então, já tem um tempinho aí que eu tô usando, que eu tô dormindo, que eu tô deitando. Então, eu resolvi falar sobre como tá sendo, né? A maioria das dúvidas, né, que eu recebo é que se ela é resistente. E até o momento tá sendo resistente. Mas vale lembrar que não é madeira, tá? Então, é um material aí no nível mais baixo. Por isso que foi até também mais barato, né? Então, eu não queria madeira também, né? E eu comprei também porque tava num preço super acessível. E eu queria esse modelo. Então, esse modelo, ela tava num preço baratinho, ela tava num preço absurdo, né? Que já ia ser a de ferro também, com aquele negócio também pra amortecer, né? Na hora que sobe. Eu vou ler aqui algumas. De resistência, ela tá boa. Qualidade boa também. Perguntaram sobre o nicho, que é essa parte de baixo, se balança. Não balança, tá? Eu achei até melhor porque se fosse quatro pezinhos, né? Segurando. Então, pra mim tá ótimo, até porque o nicho, ele é retangular, então ele segura bem melhor. Perguntaram-se a caixinha do colchão. Onde vai o colchão, fica rente, a parede, eu tenho uma distância. O colchão vai bater aqui, né? Por isso que tem essa madeira. Só que o meu colchão, na hora que eu levanto, ele encosta aqui na parede. Mas é só na hora de fechar a cama. Então, ele dá uma encostada, aí depois ele fica aqui, ó. Essa distância tá aqui, ó. Cabe até a minha mão porque ela não fica encostada totalmente na parede. Por causa do rodapé também, né? Aí perguntaram justamente do rodapé, né? Se é alinhado ou fica alguns centímetros. Foi isso que eu falei. Se isso ia atrapalhar na fixação da parede. Quando eu montei, dá pra ver que aqui onde tem o parafuso, eles enviam uma madeira da mesma espessura do rodapé. Então, você vai fixar a madeira primeiro e depois você vai fixar isso daqui naquela madeira. E o parafuso desse daqui é grandão. Então, não tem como, né? Ficar a madeira só pra segurar melhor também, pra não ficar o parafuso solto, né? Não atrapalha na fixação e fica, assim, em centímetros, que é a mesma espessura do rodapé. Qual mais? A articulação, né? Eu mostrei lá no vídeo, mas eu vou fechar aqui. Aí perguntaram se é um parafuso, né? Então, ele é um parafuso, né? Bem grosso, assim, que até o momento eu abro e fecho todo dia e tá normal. Não tem nada, não aconteceu nada de errado, assim, no movimento de subir e descer. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho. Bem grosso, ó. Aqui, no vídeo, eu coloquei aquelas borrachinhas pretas. Não adiantou. Tive que colocar o pezinho que veio mesmo. e mesmo sendo branco, até depois que eu coloquei, ficou bonitinho. Achei que ficou bom. E ele não... Eu achei que ele ia arranhar. Ah, essas coisas até agora não arranhou, não. Tá bonitinho. Tá bem lisinho. E as borrachinhas foi pro belezão, né? Porque na hora que você deita, o negócio... Ela achatou, né? Então, não adianta aquelas borrachinhas. Tem que ser o pé que vem na cama mesmo. E é importante colocar, né? Pra não estragar o resto. Então, tá aqui, ó. Os lixos. Eles são retangulares. Então, não tem como balançar. E eu achei bem melhor também pra poder dormir. E isso aqui não precisa colocar nada não, tá? Só fica uns gatos aqui de enfeite. Só se você colocar uma cama de visita. Você vai abrir de vez em quando. Aí você coloca os enfeites aqui. Aqui não tem como eu colocar, porque eu vou abrir e fechar todo dia. Então... Deixa eu puxar o colchão. É, colchão. Tá bom. Bom, tá normal. Aqui eu usei pra colocar algumas coisinhas, né? Algumas... Muitas coisinhas. Deixa eu ver mais... Ah, falaram que serve como aparador? Sim, serve como aparador. Aparador de livros e tranqueiras. Aqui, né? Aqui já tá... A maioria das dúvidas é se ela é resistente. E ela tá sendo resistente. Tomara que dure mais tempo, né? Porque a intenção é essa, né? É... Comprar a cama é... Eu joguei... Eu só joguei fora a minha porque eu... Eu joguei fora mesmo. Porque o cupim tomou conta. Mas tomou conta de uma maneira que... É... Não tinha o que fazer, né? Tinha muito, muito, muito cupim. Então eu tive que jogar fora mesmo. Creio que eu respondi algumas dúvidas. Ó, aqui fica o espaço, né? Esse espaço que eu falei. Ela fica mudada na parede. Então eu acho que é só isso. Não tem... Não tô tendo que reclamar da cama no momento. Ela tá muito boa. Ela, a única coisa assim... Ela é... Como ela só fica no parafuso, Ela é um pouquinho pesada por causa do colchão. Pra poder levantar. Mas, tirando isso... Mas é por causa do colchão. Né? Não é nem a cama, assim. É o colchão que é pesado. Mas, tirando isso... A cama tá boa. Se tiver mais alguma dúvida, por favor... Deixa aí nos comentários, tá? Que eu respondo. Já vou pedir pra você curtir esse vídeo. Compartilhar. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Pra que a gente continue... No caso, eu. Tá? A gente... É eu. Continue fazendo vídeo aí pra vocês. Tá? Porque... Ajuda bastante. Tá bom? Então... É esse o vídeo. Espero que tenha tirado as dúvidas. E até a próxima. Beleza?